O sol tá estralado, nois tá elegante De Juju no rosto, nois faz o rasante Nas duas rodas, nois vai de Ducati Em quatro rodas, nois vai de Melkane Convoca os parceiros, então chama no ID Daqui o Murilo, meu mano de um nó Aí eu vou dizer aos novinhos, cheiroso, maga de putão Que na balada é a sensação Se eu não abaixar do pão de folga Porque o nois tem condição Várias dedeiras, vários cordão Relógio, rolex e o red na mão Se o DJ bala já manda no som O bag MC já entra em ação Sabe por que DJ bala? Água de coco, a beira mar Whisky do bom, é de pra misturar Tô com jetis que bandida na garupa Porque se os mano fogam a mina Também quer fogar Menor fortemente lá da capital Tira um azê aqui na baixada Onde desfila as mina bandida Todas gostosas, todas tarradas Vem que vem DJ bala Água de coco, a beira mar Whisky do bom, é de pra misturar Tô com jetis que bandida na garupa Porque se os mano fogam as mina Também quer fogar O sol tá estralado, nós tá elegante De juju no rosto, nós faz o rasante Faz duas rodas, nós vai de Ducati E quatro rodas, nós vai de Megane Convoca os parceiros e tão chamando ID Tati Murilo, meu mano Junox Aí eu vou dizer os novinhos cheirosos Marcar de putão E na balada é a sensação Se na baixada o bom de folga Porque a nós tem condição Várias dedeira, vários cordão Gelóide, o Rolex e o Red na mão Se o DJ bala já manda no som Berg e MC já entra em ação Sabe por que DJ bala? Água de coco, a beira mar Whisky do bom, é de pra misturar Tô com jetis que bandida na garupa Porque se os mano fogam a mina Também quer fogar Menor fortemente lá da capital Tira um azer aqui na baixada Onde desfila as mina bandida Todas gostosas, todas taradas Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Água de coco, a beira mar Whisky do bom, é de pra misturar Já, 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 já Obrigado.